Os Infiltrados 2006 é um thriller policial que se destaca como um dos filmes mais marcantes e aclamados da década. Dirigido por Martin Scorsese, o filme é um remake americano do filme de Hong Kong, Infernal Affairs 2002, e apresenta uma narrativa repleta de intriga, traição e suspense. Uma das maiores realizações de Os Infiltrados é a qualidade do seu elenco e as performances excepcionais. Com um elenco estelar, incluindo Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson, o filme entrega atuações memoráveis e convincentes. Cada personagem é tridimensional, repleto de camadas e conflitos internos, o que nos mantém intrigados e investidos na trama. A direção de Scorsese é magistral, criando uma atmosfera tensa e sombria que permeia todo o filme. A cinematografia de Michael Balhaos contribui para essa atmosfera, com enquadramentos precisos e uso habilidoso de luz e sombra. Os Infiltrados apresenta um roteiro inteligente e bem construído, repleto de reviravoltas e momentos de alta tensão. A história aborda a natureza dos jogos de poder e os conflitos morais enfrentados pelos personagens. O filme explora temas como lealdade, identidade e a linha tênue entre o bem e o mal. A trilha sonora de Howard Shore complementa perfeitamente a narrativa, intensificando a emoção e a imersão do espectador no mundo do crime e da corrupção. O filme foi um sucesso de crítica e público, conquistando vários prêmios, incluindo quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor para Scorsese. Sua influência e impacto cultural são evidentes e Os Infiltrados é considerado um dos melhores filmes da carreira de Scorsese. Em suma, Os Infiltrados é um thriller policial de alta qualidade que cativa o público com sua trama complexa, performances excepcionais e direção habilidosa. O filme nos mantém na ponta da cadeira, envolvendo-nos em um jogo de gato e rato cheio de suspense e traições. É uma prova do talento de Martin Scorsese como diretor e da capacidade do cinema de nos transportar para mundos obscuros e nos fazer refletir sobre a natureza humana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto